Centro de Apoio ao Artesão ou Casarão dos Gonzaga? É isso? Isso. Aqui também abriga várias obras dos artesãos e artistas da cidade. Por isso, o Casarão dos Gonzaga também é conhecido como Centro de Apoio ao Artesão. A Gabriela é secretária de Cultura aqui de Caldas Novas. Vai explicar um pouco da gente, porque essa construção é de 1907, né? Que foi fundada. Isso, 1907 era uma casa térrea, foi construída por Orcalino Santos. Em 1908, passou para o seu cunhado, que é da família Gonzaga, o coronel Gonzaga, e ele fez um segundo pavimento. Então, em toda a cidade, tão pequenininha na época, ficou conhecido como Casarão dos Gonzaga. Vamos subir aqui, porque aqui, esse daqui é tudo de 1908, né? É isso? Isso, tudo original de época. A gente faz restauros de tempos em tempos, mas a edificação, tijolo, tudo da época. Ah, legal. Vamos, então, entrar. Vem comigo. Vem, Gabriela. Olha, gente, topendo esse quarto. É incrível. Um monte de máquina de escrever de época, máquina de costura. Vem pra cá, Gabriela, pra me explicar um pouco. De onde são esses objetos? Vira pra câmera aqui. Esses objetos, eles são das pessoas da cidade. Elas vão nos doando aquilo que tem de antigo. E a gente expõe aqui, porque os colégios da cidade vêm com várias crianças e também os turistas. Muitas crianças não conhecem, nunca viram esses objetos. Tem criança. É por incrível que pareça, a gente que tem mais idade. Mas, por exemplo, esse telefone, eu usava nos anos 80, fácil de discar. Você também usava ou não? Usava. Usava. Deixa eu ver. Esses daqui também, de... É, isso aqui já era moderno. Então, as crianças vêm aqui pra saber como que era nessa época, né? Já que essa casa é do começo do século XX. Isso. Essa casa é antiga, recebe vários turistas. E as pessoas da cidade puderem saber um pouquinho da nossa história. Então, vamos pro outro quarto. Eu acho que a gente tem alguns turistas aqui. Oi, gente. Desculpa, que a gente tá fazendo uma gravação. Ai, eu queria mostrar aqui, né? Era que era mal feita, não. Era simplesmente que foi utilizada... É modelada na coxa do pessoal. Modelada na coxa da pessoa, tá? Então, como algumas pessoas tinham uma coxa maior, outra menor, aí sim ficava com esse formato diferenciado. Ok? Ah, e peraí, posso aproveitar esse grupo? E você, qual é o seu nome? Lindomar. Você é guia aqui, de Caldas Novas. Isso, sou guia em Caldas Novas. Você tava falando das telhas, até todo mundo, né? Ficou prestando atenção. Você falou telha, mas que foi feita nas coxas, é isso? Isso, é o estilo dessa telha da época, que foi muito utilizada no século XVI, XVII e XVIII, era chamada de telha feita nas coxas, porque utilizava a coxa das pessoas como molde. Então, como ela não tinha uma uniformidade, ela ficava com esse nome. Não porque era mal feita, mas porque as pessoas, com a diferença corporal de cada uma, ficavam uma maior, outra menor, né? Essas aí são feitas nas coxas ou não? Não, essa já é, quando a gente teve uma reforma aqui no Casarão, elas foram substituídas, né? Mas elas seguiam o mesmo padrão da época da construção. Entendi. Então, muito obrigada, Lindomar, arrasando aqui. Agora eu vou chamar a Gabriela, que é a secretária de Cultura, que tava me acompanhando, pra gente ver um pouquinho o resto. Vem pra cá, Gabriela. Ah, e me explica, Gabriela, sobre essa maquete, que eu achei bem interessante. É maquete Ponte São Bento, de 1920? Isso, a Ponte São Bento era de 1920, ela foi construída por Bento Godoy, pra poder ligar Caldas Novas, essa região, a Ipameri, justamente pra transportar alimentos, algo têxtil, e levar e trazer as pessoas. Só que com a modernidade, ela já não comportava o fluxo de veículos, e ela foi submersa e se construiu uma ponte moderna asfaltada. Então, a gente tem muito pesar... Só ficou essa maquete. Ficou essa maquete, e quando está muito na seca, a gente consegue ver um pedacinho dela lá. Ah, submersa. Eu tô ouvindo uma música aqui, que música é essa? Tem uma música bem alta aqui? Tem uma música bem alta. Às terças e quintas, rola um forró pra melhoridade aqui no Casarão dos Lovagas. Um forró pra melhoridade? De que horas que é? É só chegar? Das duas às seis da tarde é só chegar. Literalmente gratuito, tanto pro pessoal da cidade, quanto também pra melhoridade que vem de fora. Olha que legal, é um espaço, então, um espaço aberto ao público e tal. Um espaço aberto ao público e de muita alegria. Então tá, a gente já vai ver o forró, põe o piniquinho aí. E essa aqui é a Nossa Senhora Padroeira, né? Vou até tirar um pouco da luz aqui. É a padroeira da cidade de Caldas Nova? Padroeira da cidade Nossa Senhora das Dores, que inclusive, dia 15 de setembro, né? Tivemos várias homenagens pra ela, missas belíssimas. Ah, e tem um forno a lenha. Olha que gostoso, já estão vendo o forno a lenha aqui. Ai, que delícia, né? Se a gente tivesse espaço pra ter ainda o forno a lenha, a gente sabe que é bem mais saudável, né, Gabriela? E sem contar que nos dias frios ainda esquenta, né? Aqui, no dia que tá frio, vem todo mundo e fica aqui em volta. Ninguém quer sair de perto do fogão a lenha. Você chama frio o quê? Quantos graus é frio aqui? Frio aqui, 14 graus, nós estamos passando mal. Não, não, mas faz 14 graus aqui? 14, 17, faz, faz assim no inverno. Que época é o inverno aqui? Aqui a gente sente mais frio na época de maio, junho e um pedacinho de julho. Mas depois? Esse ano não fez frio, não. Ó o calor, né? Bom, então aqui a gente vai passar o cafezinho? Ou já tá aí, já tá pronto? Como que tá? Já que nós temos o cafezinho feito pela tia Júlia, que eu acho que você tem que experimentar. A tia Júlia? Tia Júlia, é a senhora? A senhora é a dona Júlia, responsável pelo café, o melhor café aqui de Caldas Novas, é isso? É, diz que é. Diz que é? Diz que é. E vende biscoito aqui também? Faço, faço mané pelado. Você conhece mané pelado? Não, não sei. É um bolo indígena, que não vai óleo, não vai margarina, nem pôr royal, nem farinha de trigo. É um bolo cozinha de fazio, que era minha avó. Ah, é? É. E por que chama mané pelado? Significa que era a língua indígena, mandioca descascada. Mas a senhora tem parente indígena, não? Minha avó. Ah, sua avó. Então eu vou levar, esse café tá bom aqui? Tá pronto? Tá. Vou levar esse café e quero conhecer o mané pelado. E como fica assim tão cremoso? É o que? Segredo meu, né? Segredo. É bom mesmo. É. É. Obrigada, viu? Obrigada. Fofinha. Vamos lá ver o forró? Olha o forró, gente. Vem, Gabriela. Nossa, quando você falou, eu não pensei que o pessoal dançasse assim. Dança, dança muita gente tem que dar uma paradinha, fazer um bingo, porque senão eles até passam mal, porque não querem parar. Olha. É um fôlego danado. E tem o melhor dançarino aí e tal? No dia do idoso tem o concurso, né? Da Miss e do Mister, mas em geral não, eles dançam à vontade. Então vamos colocar um pouquinho pra vocês, vamos ver o pessoal dançando. Nossa, tô adorando. Será que tem um senhor aí da terceira idade pra dançar comigo? Olha, eu acho que vai ter, viu? Meu Deus, ele tem que me ensinar a dançar, porque eu não sou dessa época, né? Você vai aprender, vai gostar e é capaz de ficar assim, freguesa desse fôlego. Olha, olha, e quem vai dançar aí? O que você acha, Gabriela? Quem é a senhora? A senhora é a coordenadora daqui? A coordenadora daqui? Sou coordenadora da melhor idade, que faz parte da ação social e todas as terças e quintas nós estamos aqui com muita alegria, trazendo essa diversão para a melhor idade. Você não é da melhor idade? Eu quase faço parte já. E quem é esse senhor simpático do tempo? Oi, senhor Antônio. Ele dança bem? Dança muito bem. Dança? Vai. É? Quem que a gente vai dançar? Vai. Vamos dançar a música aí? É. Vamos? Então vamos embora. Gabriela, segura o meu microfone, porque eu vou dançar agora. Ah não, acho que eu vou levar o meu microfone mesmo. Vamos? Vamos? Olha lá, senhor Antônio. Como é? Pé de palco. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma